Fala, galerinha do Dominantes Online! Mais uma olhinha de química, mais uma olhinha de eletroquímica e agora é parte 2 de pilhas. Bom, a gente viu naquela parte 1 sobre a pilha de Daniel, ou seja, como funciona uma pilha. Só que ficou faltando algumas brechas, não é à toa que a gente fez a parte 2, né? Como é que é a ideia da parte 2? Primeiro é o seguinte, o quanto de energia gera essa pilha? A gente calcula isso em volts, né? É o cálculo da DDP que a gente chama, né? A variação de potencial, na verdade, diferença de potencial, né? DDP. A gente chama de potencial padrão, presta atenção nessa medida, né? A gente chama de uma medida experimental que indica a tendência da espécie química em se oxidar ou se reduzir. Então, é muito comum aparecer para a gente o potencial padrão de uma espécie. Veja bem, antigamente era muito comum aparecer o potencial de oxidação e o potencial de reduzir. Você vai ver que um é inverso do outro, tá? Só que se padronizou de um tempo para cá em só cair potencial de redução. Então, quando você observar uma questão e ver o potencial de uma substância, de um íon, eu estou falando de potencial de redução. Quando você for fazer algumas questões mais antigas para treinar, pode ser que você esbarre com uma questão que fale sobre potencial de oxidação, tá? Para não ter problema, vamos lá, olha só. Primeira coisa, esses potenciais padrões foram estabelecidos de forma experimental, analisando realmente o quanto dessa substância, o quanto desse íon específico ou desse metal, tem a tendência a oxidar, a reduzir. Numa temperatura estabelecida, numa pressão estabelecida e numa concentração pré-também estabelecida. A gente já tem todos esses valores estabelados, né? E é padronizados em função da oxidação, ou melhor, da redução do hidrogênio, que a gente chama de zero essa. Tá aqui uma tabela aí, uma listagem imensa, que você não precisa decorar, até porque isso é dado de todas as questões. Observa aqui, ó, peguei uma das tabelas só para você ver quantas reações possíveis aqui tem. Se você reparar, eu tenho aqui logo em segundo, só para mostrar, ó, o potássio. O potássio virando potássio mais e liberando um elétron. Esse sentido aqui é o sentido de redução, não é isso? E aqui eu tenho o potencial de redução como menos 292 volts. Ou seja, a solução com um mol por litro de potássio, que tenha na temperatura de 25 graus Celsius e na pressão de um ATM, gera isso. A gente não vai fazer em cálculos distintos disso, tá? Cálculos diferentes do potencial padrão, em concentrações diferentes de um mol por litro, já é para outra parte, é mais complexo. Mas só para deixar claro a informação, né? Já que, por exemplo, a espécie que está mais aqui embaixo, por exemplo, o hidrogênio, que eu falei que é o padrão, olha pra cá, ele reduzindo o potencial é zero. E aí tu repara que a reação inversa do potássio já é positiva. Lembra sempre que quanto maior o potencial, maior a tendência do material em sofrer a redução ou, nesse caso, aqui, a sofrer a oxidação, tá? Eu vou voltar aqui caso precise pegar algum potencial, mas a gente tem que entender que a força eletromotriz, a FEM, a DDP, a variação de potencial de uma pilha, nomes diferentes. DDP, diferença de potencial, variação de potencial ou força eletromotriz. Tudo isso quer dizer a mesma coisa pra gente. De uma pilha, nas condições padrões, é lógico, é sempre vai ser a diferença do potencial de quem está reduzindo do oxidante, tá? Com o do redutor. Lembrando que oxidante não é oxidação, né? Oxidante é quem causa a oxidação, né? Oxidante é redução, tá? Botei aqui pra bugar a cabeça de vocês. Então, como é que você vai calcular? Você vai pegar o potencial de redução de quem tem a tendência a reduzir e subtrair do potencial de redução de quem tem tendência a oxidar, tá? Aqui é de quem realmente sofre a redução e aqui é quem realmente sofre a oxidação. Se você for pegar potencial de redução de um e o potencial de oxidação do outro, aí tu não precisa diminuir, porque o potencial de oxidação, ó, já é um potencial invertido, tá? Pra não ter problema. Então, pra não ter, pra não bugar a cabeça, vamos olhar aqui um exemplo. Eu falo, olha, estou fazendo uma pilha de alumínio com ferro e eu já mostrei ela aqui. Como é que é a DDP dela? Primeiro, Bruno, olhei pra essa pilha aqui e eu não sei o que tá acontecendo. É alumínio virando alumínio mais três e ferro, tá? Então, vamos primeiro, vou te montar todos os esquemas dessa pilha. Eu tenho alumínio, zero, mais três elétrons, não. Ele não recebe elétrons. O alumínio tá sofrendo a oxidação, ele tá liberando três elétrons, tá? E eu tenho ferro mais dois recebendo dois elétrons, formando ferro, zero. Vamos olhar esses potenciais naquela tabela? Vou olhar pra vocês visualizarem. Bruno, não é questão de ter uma tabela imensa dessa? Às vezes não, às vezes ele coloca uma listagem um pouco menor. Se a gente observar que o alumínio tá aqui, ó. O alumínio indo ao alumínio mais três, mais três elétrons. O seu potencial de redução é baixo. O seu potencial de redução é de menos 1,66. Vou colocar aqui, ó. O potencial dele de redução é de menos 1,66. Lembrando que o potencial de redução dele não é esse sentido. O potencial de redução dele, aqui tá sendo a oxidação, né? Mas o potencial de redução tá descrito aqui, que é ele ganhando elétrons. Tô sempre miguando por isso aqui, tá? Bom, do alumínio é menos 1,66. Se eu vou pegar o do ferro, eu quero saber ferro zero indo pra ferro ferro dois mais, ou ferro dois mais, recebendo dois elétrons, pra ferro zero. Quero pegar essa reação específica. Eu venho aqui e olho de novo. Vou procurar o do ferro. Ó, ó o ferro aqui. O potencial dele é menos 0,44. Potencial de redução igual a menos 0,44. De acordo com o que eu escrevi aqui, como montagem de pilha, quem tá sofrendo redução? Não é o ferro? O ferro dois mais indo pra zero? Não é o ferro que está recebendo elétrons? Então, é ele que está reduzindo. Pelos potenciais, eu consigo justificar isso. Por mais que os dois sejam valores negativos, o potencial do ferro é maior do que o potencial do alumínio. Lembra que quanto mais próximo de zero, maior é o potencial. Então, se por acaso eu quero calcular, se ele fala essa reação, te dá uma tabela, te dá algumas informações e pede pra você calcular a DDP, a DDP ou a diferença de potencial padrão pra essa pilha é menos 0,44 volts, que é a redução de quem está realmente reduzindo, menos 1,6 volts, que é a oxidação do alumínio. Tanto que se eu quisesse pegar o potencial de oxidação do alumínio, vou voltar aqui, o potencial seria positivo do alumínio, porque é menos o de redução, na verdade é o de oxidação. Vice-versa, como você quiser. Você não pode diminuir o de oxidação depois, que aí vai dar ruim. E aí você vai ter o valor de 1,22 volts. Essa é a diferença de potencial da pilha de alumínio com ferro. E aí tu repara o seguinte, aqui eu já te mostrei. Vamos lá, duas coisas que podem surgir de dúvidas em relação a esse processo que sempre me perguntam. Bruno, aqui eu já sei que tem, e se eu não soubesse quem está oxidando, quem está reduzindo? Tu olha pelo potencial. Se você não soubesse quem está oxidando ou quem está reduzindo, você vai lá e procura os potenciais. Você não vai tirar o potencial aleatório, você tem que ter um potencial de referência para descobrir. Lembra que esses potenciais são medidas experimentais, então a gente tem acesso a essas informações para resolver essas questões. Segunda coisa que podem falar, Bruno, eu aprendi com você mesmo as reações de oxirredução, e eu sei que esse fluxo de elétrons não está legal, está errado. Então ajeita aqui para mim, tá? Eu vou ajeitar, olha só. Aqui tem que ser dois alumínios com seis elétrons e aqui tem que ser três ferros com três elétrons. Rá! Eu já entendi, então, aqui não é três não, aqui é seis. Beleza? Então eu vou pegar aqui o potencial e eu multiplicar por três e o potencial vai multiplicar por dois? Não! Potencial não vai ser multiplicado pelo balanceamento. O potencial dele é a tendência, não é proporcional à sua estequimetria. Caso eu precise fazer a reação global dessa pilha da semirreação de oxidação e redução, eu faço. Agora, DBP, variação não precisa, tá bom? Se eu tiver os valores, eu nem monto isso aqui, eu já vou logo, maior menos o menor. Só um detalhe que já caiu em muitas questões, anota nisso num pedacinho, num canto da folha, para não esquecer, é que depois que você monta isso aqui, é importante, já que você está montando o processo inteiro, ver se você tem os reagentes. Às vezes, em questões, aparecem essas informações, só que aparece o alumínio e o ferro metálico. Ele fala assim, mas eu não tenho ferro, o ferro metálico não é meu reagente, eu preciso ter ferro 2 e alumínio para que essa reação aconteça, tá? Mais um exemplo, para a gente não ter problema, é a reação do cobre com a prata. Bom, mais uma vez, eu já montei a pilha para vocês, então vamos supor que você não saiba. Então, aqui eu tenho o cobre zero, já botou? Eu sei, tá? Mas vamos lá, cobre zero, virando cobre 2 mais, mais 2 elétrons. Ou, pode ser que não aconteça, mas até a montagem da pilha, eu sei, eu sei que eu já te ensinei que essa montagem significa que aqui está oxidando, e aqui está reduzindo, mas eu vou ver pelo potencial se é realmente o cobre que tem a tendência a reduzir ou a oxidar. E eu tenho aqui a prata, nesse caso, a prata mais um, virando. Vamos botar de forma bonitinha, né? Vou botar que nem aqui, seria a prata zero, indo para cá, e aí a prata mais um, mais um elétron. Vamos ver aqui se você pegou bem. Aqui é o sentido de saída de elétron, aqui é o saído de aumento de inox, aqui é o sentido de... Escuta, e daí você falando oxidação, tá? Oxidação. Então, a redução é para cá, tá? Vou analisar, na verdade, eu devia ter postado invertido, mas não tem problema não. Estou focado aqui. Vou analisar o potencial de redução desses caras. Vamos lá. Vou analisar onde? Eu não sou bobo nem nada, vou olhar naquela minha tabelinha, que eu já tenho com vários outros aqui, ó. Deixa eu achar o cobre, deixa eu achar o cobre. Achei o cobre, indo para a cobre dois mais. Potencial de redução dele é até alto, ó. Ih, Bruno, acho que você sofreu um engano mesmo. O potencial do cobre é de reduzir, não é de oxidar não aqui. É positivo? Tu colocou dois negativos aqui? É, vamos ver. Só que aí eu tenho a prata. A prata, cadê a prata? Tem o potencial, cadê, cadê a prata? Ih, voltou aqui, ó. A prata aqui, ó. A prata, deixa eu botar minha caneta. Pronto. A prata tem o potencial de mais 80. Se a prata tem o potencial de mais 80, ela tem um potencial maior em reduzir. Então, deixa eu mudando aqui de cor, ó. Quem irá reduzir realmente? Prata. E o cobre irá oxidar. É porque eu montei errado, né? Na verdade, tem que montar para lá, para cá. Mas, como é a reação reversível, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? A ordem dos fatores não vai alterar aqui. Bom, bom, bom. Beleza. Quero calcular a DDP, a variação de potencial, a força eletromotriz. Não tem problema. Maior, que é quem realmente vai reduzir, menos o menor. Menos 0,34 volts. Se eu tenho 0,80 menos 0,34, mais 6 fica 40. Então, dá 46. Então, o potencial aqui é mais 0,46 volts. Por incrível que pareça, em questão de geração de energia, a primeira pilha gera mais energia do que essa. Processo espontâneo sempre vai ser positivo, porque é sempre o maior menos o menor. O maior é quem tem maior a tendência a reduzir. Como também pode ser utilizado esses potenciais? Esses potenciais podem aparecer para você saber quem tem maior tendência a oxidar ou a reduzir. Muito utilizado o estudo desses potenciais em metais de sacrifício, chamado. Você viu uma questão de metal de sacrifício? É o metal que a gente utiliza para cobrir outros metais. É o metal que tem um menor potencial de reduzir. O metal que tem uma maior tendência a oxidar. E usado para oxidar no lugar do material específico. Você usa um metal que sacrifica esse material que será oxidado. Tá? Por favor, com isso a gente fecha todo o conteúdo da parte de pilha. E é lógico que não acabou a eletroquímica. A gente tem que ver ainda o processo inverso da pilha. Como será? Aguarde a próxima parte de eletroquímica. Tá bom? Fui!